E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Comecei o vídeo diferente com vocês hoje, não estou utilizando tripé Mas depois que eu rodar a vinheta eu vou colocar a câmera aqui no lugar e vou falar normal com vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas músicas de Arrocha que fizeram sucesso aí na nossa Bahia Então roda a vinheta e vamos lá ao assunto que interessa pra deixar vocês aí atualizados e relembrar um pouquinho das músicas que fizeram sucesso Figo da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada Pois é minha rapaziada, comecei o vídeo diferente com vocês hoje, comecei a assistir o vlog aí pra mudar um pouco, pra distrair mais um pouco com vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas músicas de Arrocha que fizeram sucesso na nossa Bahia Vai ser um TBT, não aquele TBT antigo, vai ser um TBT aí de 2011, 2012 pra cá Algumas músicas aí que marcaram bastante, não foi aquele sucesso no Brasil todo, mas assim, um sucesso na Bahia e em alguns lugares do Nordeste Com certeza você vai se lembrar dessa música, vocês que não se lembrar também, vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra ir ajudando a gente E vai compartilhando aí no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram Sai compartilhando aí pra geral, família, amigos, mãe, pai, tio, avô, bisavô Sai compartilhando pra geral que é pra nós bater a nossa meta aí que é de 20 mil inscritos Na hora que eu bater 20 mil inscritos, eu vou fazer alguma coisa aí pra comemorar junto com vocês Eu gostaria que vocês dessem a sugestão aí pra gente, porque vai ficar muito bom Afinal esse canal é nosso, enfim Então rapaziada, é isso Na hora que bater 20 mil inscritos, eu quero fazer alguma comemoração E eu peço a ajuda de cada um de vocês pra falar o que é que eu posso fazer Então comenta aí embaixo aí que eu vou trazer com vocês, fêmeza? Então rapaziada, vamos lá, algumas músicas de Arrocha que fizeram sucesso aí Na nossa Bahia e em alguns lugares do Nordeste E em quinto lugar ficou esse cara que eu admiro muito Eu tive a oportunidade de ir no show dele algumas vezes E esse cara canta demais, a voz dele lembra um pouco de Luan Santana Mas enfim, cada um tem sua característica diferente Mas ele é um cara que canta demais, que é Neto Santana Cara, esse cara canta demais Eu me lembro que algumas épocas atrás ele estava estourado aí em vários lugares E assim, eu particularmente ir no show dele Se você teve também a oportunidade, comenta aqui embaixo Que eu vou estar acompanhando o comentário com vocês Então vamos lá a uma música de Neto Santana Em quarto lugar está esse cara também que canta muito Sou muito fã das músicas dele Em 2014, 2015, cara, eu ouvia demais que é Neto Azevedo Cara, esse cara tem uma voz muito incrível E eu espero também que vocês ouçam a música dele Comentem aqui embaixo se vocês ouvem ou já ouviu Então vamos lá a música de Neto Azevedo Em terceiro lugar está essa banda que fez muito sucesso Que é a banda Paixão Latina, a música Chega Chora Nossa, essa música eu ouvia demais no meu celular, cara E assim, essa música é top, top, top Fez um grande sucesso na Bahia e em alguns lugares do Nordeste E em alguns lugares também fora do Nordeste Então vamos lá a música da banda Paixão Latina Chega Chora Em segundo lugar está essa banda que para mim é uma das melhores bandas que tem na Bahia Que é a banda Sem Retoque, um dos seus primeiros CDs Que essa música fez um grande sucesso Então vamos lá a música da banda Sem Retoque E em primeiro lugar está a música de Caio Oliveira, Cigana Nossa, essa música em 2014 fez um grande sucesso e atravessou fronteira Se você ouviu essa música, cara, com certeza você vai ouvir ela agora e vai bater aquela velha saudade E se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal E ativasse as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E deixar seu like para estar fortalecendo o canal e assim nós crescer juntos Enfim, vamos lá a música Cigana de Caio Oliveira Pois é rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá aquele like aí para estar fortalecendo a gente como eu falei E compartilha aí para geral que é para nós bater a nossa meta E recentemente eu trouxe a história da banda Latitude 10 Se você não viu, eu vou deixar aqui no final do vídeo Também vou deixar o link na descrição para vocês passarem e poderem assistir Porque a história está muito top Coisa sobre a banda Latitude 10 que você nunca viu Você nem vai encontrar aí na internet Então eu espero que vocês assistam e gostem Então rapaziada é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo